Música 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 Mil anos depois Confia no comunismo, sempre dá certo Esse é um dos, esse é um dos, quer dizer, todos eles são meio políticos né, mas esse daí é o a mais Queimado com a verdade Por tempo demais, nosso país foi roubado pelos políticos Mas vocês elegeram uma visão, uma cura, uma estrada para o paraíso Viví-lo, criado pelos nossos próprios cientistas brilhantes O tratamento de câncer mais eficaz que o mundo já viu Fruto do nosso precioso tabaco Modificado com o fertilizante mais puro, viví-lo É a chave do nosso paraíso Mas nosso paraíso tem um custo Isso nossos inimigos jamais entenderão Yara não me elegeu para fazer o fácil Mas para fazer o que é certo Assim, com foco renovado Estenderei o recrutamento do paraíso Yaranistas de toda a nossa ilha Escolhidos para produzir, viver o suficiente para curar o mundo E salvar o nosso país Esses Yaranistas Serão escolhidos por um sorteio Até mesmo o meu filho Diego poderia ser sorteado E aí, daí E como o Yaranista que é Desliga essa meta Exatamente É bem isso que o Castilho quer Chega de política, linda Você acha que o recrutamento está levando Yaranistas? É só os párias, os pobres, órfãos como a gente Ele ressuscitou a escravidão em Yara Não pode virar as costas Espera aí Você abandonou a gente Fugiu para a selva com um bando de guerrilheiros Libertade E agora voltou para recrutar a gente Para a cruzada maluca da Clara Garcia? Qual é essa nossa grande despedida? Dani Fala alguma coisa, porra Com essa mão aí não tem como ser mulher não, tio Não, de qualquer jeito Eu nasci no mesmo dia, né? Cara, hoje eu quase iniciei uma live de Skyrim Dani Você pode ajudar a Libertade? Tem treinamento Terei tido uma carreira militar se não fizesse tanta besteira Só vem com a gente, Lita Porra Você nunca escuta, Dani Aí, hora de... O barco está esperando Drinks não mexe Jantar em Miami Conho Apagões do caralho Não pode ser só isso Porra, acertaram nada? Oiê O que aconteceu? Vim do mundo Recrutados para o serviço Mãe do mundo Vamos ajudar a reconstruir o paraíso Puta merda Que porra é essa? Recrutados para o serviço Vamos ajudar a reconstruir o paraíso Nós vamos, todos nós Alejo, não! Recrutados para o serviço Alejo, se abaixa Foda seu castilho Alejo! Calma Vamos vazar Agora O banco Você vem Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso Realmente, Lita Sim Vamos, Dani Eu tenho quase certeza Que esse parco é Mas um daqueles Se eu ficar simplesmente parado O jogo inteiro Era sozinho Recrutados para o serviço Não demora A viagem é perder Corre, se abaixa Você está me abriu Eu faço Abra! E aí, Rojas Você devia ter repaldido O próximo babaca que abriu a porta é o Danny Rojas. Vamos lá. É a CDD. Sai um daí. Estamos atrás de Danny Rojas. Por aqui. Tá bom, tá bom. Eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Que porra é essa? Cara, como é? Eu tenho família. Espera. Não atira. Não atira. Não atira. Não atira. Anda. Precisamos ir. Chegamos tarde, Danny. Caralho. Consegui fazer merda já no começo do jogo. Bem louco. Esperanza. Então, não é baixo as botas. Já morre de cara. Sendo bem sério, eu devia ter zerado esse jogo bem antes, viu? Bom, agora tem que ficar acompanhando aqui o site. É a CD, mano. O começo do tutorial é foda. Eu voltei no começo do jogo, né? Que porra. Então, poderiam voltar pelo menos da escada? Vamos nos despedir do Aleco. Eu prometo. Abra a porta. Corta. Se abaixa. Merda. Aí, Rojas. Você devia ter respondido. O próximo babaca que abriu a porta é o Danny Rojas. Vamos lá. Pensei que logo de começo do jogo dava pra meter o louco, mas não dá não. Eu não vou, tá bom. Eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Porra, é essa, cara? Qual é? Eu tenho família. Espera. Não atira. 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 Anda. Precisamos ir. Precisamos atravessar pela praça. Vão ver a gente. Não, não vou. Confie em mim. É soldado que não acaba mais, Lita. Então vamos pela esgota. E por que todo jogo que eu jogo sempre tem uns ratinhos do Evandra aqui, viu? Essa é uma das rotas da guerrilha da Revolução de 1967. Não a ditadura. Reconhece as marcações? Aham. De quando éramos crianças. Não dá pra escrever ali. Não dá pra ler, quer dizer, não dá pra escrever. Caralho. Começou já a falhar minha leitura. Acha que vai se ponder? Por favor, não! Por favor, não! Isso é muito bizarro. Ah, tá. Já foi lá pronta. Merda. Já bugou no começo do jogo. Cara, eu acho que estou jogando um jogo muito errado. Tudo jogo que o jogo tem rato agora, caralho. Viva a Revolução. Eu não conheço a primeira palavra, não é uma coisa de verdade. Tem logo uma velha com um pouco queira me cagoetando. Depois que a velha morre, eu acho que está ruim. Não é pra cá não? Você é um verdadeiro Iarano? Se você não for recolta, fique em casa. Respeita o seu. Ai, merda! Dani, você tá bem? Sim! Desculpa, desculpa, desculpa! Ninguém me viu. Respeita o seu, eu viria um terrorista. Merda, ali tá. Cadê você? Olha lá, processamento, eu perdi. Cara, que isso, mano. Eu perdi o fuzilamento do COD-NW, agora eu perdi o fuzilamento do Far Cry 6. Sei não, hein, tá estranho isso, cara. Parece que eu tô até fazendo uma live pra família, caralho. Eu gosto de ver sangue, cabeça jorrando. Cabeça parecendo uma bolinha de ping-pongue, ficando no chão. Aí chega umas 3, 4 crianças e já pega a bola e fala, opa, bora meter um fuzilamento aqui, tá ligado? Não é... Ah, vou virar uns vai pra não ver, ah, papo, tá que pariu. O barco tá ali, corre! Vai jogar esse game aqui, seria bom meu controle novo. É, mano, porra de live no N-18, vai se fuder. Por favor, a gente precisa entrar no bar. Vovó, o que eu vou fazer com cartões de beisebol? Você faz ideia do valor disso aqui? Deixa a gente passar. Oi, Merda. Marco, sempre fazendo novos amigos. Dani, tá atrasado. Cadê o Alejo? Ele abriu mão da passagem, pela família. Mentira. O Alejo é órfão. O Alejo não vai mais a lugar algum. Bora, Marco. Solta eles. Vamos. Excelente. Graças. Não esquenta com isso, de Amago. Aqui é tudo que eu tenho. Isso tá errado, Dani. A gente devia tá lutando, não correndo pros Yankees. Lita, o Alejo te deu um presente, porra. A gente sobrevive. Que nem no orfanato, que nem na academia. O que foi isso? Por favor, não, não. E o banco de perto. E o Gil, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso é uma roca dava. Com certeza, se esse maluco soltasse uma frase muito sem nexo, viraria meme. Certeza. Sério, eu devia ter um presente maior, mano. Isso daqui é bom pra caralho. Antes de ser o presidente, meu pai adorava pescar. Usávamos um barco parecido com este. E a gente pegava os peixes e depois os soltava. Ele dizia, não estamos aqui pra encher a barriga, miro. Nós viemos atrás do desafio. É certo? Quando fisgava um Marlin gordo e suculento. Aí ele ficava orgulhoso demais para soltá-lo. Seu tirano! Você envenenou o Yara, envenenou o seu filho! Conho! E você tomou um tiro na cabeça por ficar quieto. Eu peguei um belo peixão hoje. Vou falar demais. Não peguei, Diego. Diego! Ah, não. Eu peguei você, Iro. Agora é hora de levá-lo pra casa. Não quero mais nada disso, papá. Não temos escolha. Solta eles. Podem trabalhar, fazer viver o... Verdade ou mentira. Verdade. Eles poderiam ser bons trabalhadores. Poderiam reconstruir o paraíso. Porém, se você não quisesse a morte deles, jamais teria pisado na porra desse barco. Treze anos de idade. E o Diego já tem tanta compaixão pelo povo. Esses peixes... Já volto. Só uma coisa que eu peguei. Nós pegamos e soltamos. Caralho, o que aconteceu? Estamos fodidos. Vamos, vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, caralho. Ah, finalmente o jogo vai começar. Até agora é um tutorial grande pra caralho. Tanta gente morta. Conho. Melhor procurar suprimentos e dar o fora dessa merda. Merda. O pente secou. Eu só não lembro de uma coisa, velho. Se esse jogo aqui é estilo RPG. Ou ele é no estilo dos outros Far Cry. Como essa merda ainda tá funcionando? As marcações devem ser o código de que a Alita tava falando. Se ele é estilo 5 e 6. É, o primal não é RPG. Se ele é no estilo 5 e 6, ó. 5 e New Dawn ou se ele é no estilo... Cara, e na moral, essa grama tá... A física dessa grama tá muito linda, cara. Parece um jogo de PS4. Era mais final de geração PS4, né? Isso é o que mata. Rafa, eu pego a tinta spray e marque as telhas. Sua marcação vai nos guiar com segurança pelo interior. Em direção aos nossos depósitos. Mas passam longe das patroas. Azul é a verdadeira cor da nossa bandeira. Não aquele farrapo que o castilho usa, claro, ou seja, vermelho. É provável que a sua família nunca descubra o que aconteceu com você. Tem. Aqui, ó. Remake não, né? Remaster. Aqui, ó. Ah, não. Você falou um e o dois. Tenho sim. Só que, infelizmente, só pra PS4, né? E PC. Aqui, ó. Eu não tenho eles. Inclusive, aqui, ó. Os cartãozinhos do porta, né? Infelizmente, no dois e meio que não tem isso, né? Mas... O dois e três? Então, dois e três. É que esses cartãozinhos eu deixo na capa do dois, mas eu tenho dois e três. Quem tá atirando? Melhor ficar quieto. Eu juro que posso dizer que vocês não têm certo sentido. Vocês fedem. Tipo animais. Um cedo que fica impregnado na roupa. Vocês fedem a traição. São podres por dentro. Como eu descobri que vocês estavam vasculhando... Não tira do caralho. Aparece ali, R3, tem a eliminação. Aperta R3, dá uma facada no vento. Pode só ficar aí. Não sou o único que tá procurando a Clara. O que é isso? Se eu não peço, eu não preciso fazer isso. Ah, agora que eu lembrei. Esse jogo tem poucos elementos RPG. Mas tem. Ah, roubar um barco, cair fora de Yara. Fácil. Ai, merda. Cadê? Tá bom. Lúcia bem no alto. Faz tempo que eu não uso um desses. A Clara não quer receber visitas. Então. Não, eu entendi. Porque um não tem remake. Um tem remaster. Remaster? É, remaster. E um remaster é esse daqui, né? É, tem que mudar assim, senão... Aqui, ó. Porque é o Orange descolecto. Inclusive, ele tem o cartão da Jill. Silêncio. É o único sobrevivente? Aí, ó. Qualidade não tá das melhores, mas, ó. Viu, Valentine? Me responde. Responde. Você é o único sobrevivente? Sim. Sobretudo. Tinha o do Carlos lá. A Alita sabia dos riscos. Mas eu esqueci de pegar o do Carlos. É tudo o que tem a dizer? Você tá aqui? É o que importa. Carlos lá do Chris. Espera um segundo, hermana. Eu vou dar o fora de Yara. E tá esperando o quê? Preciso de um lugar pra ficar. Uns dias. Libertad não é caridade, hermano. A Alita falou que se ajudaria. E também falou que você não era covarde. Come merda. Pra ser bem sincero, o Zero eu achei ele bem difícil, cara. Porque, como eu falei, eu tenho problema de memorizar as coisas. E ele é muita memorização, mano. Chega a encher o saco isso. Você é órfão, sim? Amigos podem ser mais próximos que família. Eu lembro que só o... Lembre-se de mim. O castilho fez de você. Um órfão. Só o... Por que quer correr? Eu vi o castilho mandar matar um barco cheio dos nossos. Fujam pro mais longe possível desse psicopata. Todos vocês. Porra, agora eu não consigo lembrar o nome. A revolução é a ordem. Só aquele gancho que tem o... Eu acho que o nome dele é gancho mesmo. Você vai salvar Yara com uma biblioteca? Traduzindo. Só o gancho lá que você pega no... Eleições diretas... Liberdade de expressão... Eu me perdi com aquela porra dentro do... Simples. Simples. Dentro da mansão... O castilho tem o quê? Trezentas mil trocas. Eu fiquei meio por umas duas horas procurando aquele bagulho, mano. Somos seis guerrilheiros fodidos. E você? Com uma bala na perna. Não acredita em mim? Então observe. Nós atacamos a ilha a partir da nossa base. Era pra ser uma operação simples. Atacar uma plantação de tabaco do vivírio, pegar combustível e ir embora. Mas era uma emboscada e fomos reduzidos de sessenta a seis pelos soldados. Você precisa voltar pra sua base. Sim. Mas a ilha tá cercada por um bloqueio. Não temos barcos nem equipamentos suficientes. E não vamos sair daqui até que a plantação de vivírio seja reduzida às cinzas. Mas somos guerrilheiros. É que eu vacilei também. Eu larguei o bagulho lá numa sala de chefes. Você já conhece as nossas rodas. E pra me lembrar que eu tinha enxergo uma porra numa sala de chefes. Elas foram construídas pelas lendas em sessenta e sete. Espalhadas como uma teia por Iara. Agora são nossas. Era pra ter jogado no hall principal do jogo. As rodas da guerrilha são ótimas pra emboscar soldados ou se esconder numa perseguição. Pode usar as provisões que achar nelas se precisar. E isso tá certo mesmo? Esse mapa é velho pra cacete. Feito pra turistas. É, tá desatualizado, mas tem regiões, municípios e pontos de interesse de Iara. Você se acostuma. Agora preciso cobrar uns favores dos moradores locais e arranjar um barco. E você precisa achar o Juan Cortez pra mim. Quem? Alguém capaz de ensinar um guerrilheiro a lutar como o meu. Sabe que não sou um guerrilheiro, né? Falou isso pra Anita. Você vai ter comida, cama e até um barco pra você ir pros braços dos Yangs. Mas vai ter que pagar em balas e sangue. Você pode atirar. Então atira. Relaxa e me avisa quando quiser pagar o aluguel. Beleza, bora atrás da primeira missão. Cara, pior que hoje em dia nem tá muito quente, mas com o PS4 eu acho que vou precisar pra dar uma limpeza nele de novo. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu fiz limpeza nele. Quer dizer, é a memória péssima, né? Mas, pra isso que existe cadernos, pra anotar as coisas. Quer ver? É, tem quase um ano que eu não limpo ele. A última limpeza foi 5 de novembro do ano passado. Tem quase um ano já que eu não limpo o console. Tem quase um ano já que eu não limpo ele. Arsenal. Protetor Guerrero Interior. Duas Estrelas. Melhora ligeiramente a defesa contra munição de pessoal por forma explosiva. É, o jogo tem meio que uma pegada de RPG sim. Eu não lembrava que o jogo tinha essa pegada RPG nele. E aí? Olá. Junte-se a Libertad. Você ouviu as notícias. Talvez tenhamos visto passando pela sua vida. A Libertad está aqui. Clara Garcia veio libertar você da opressão e do medo. Ela só pede que fiquem do lado dela enquanto ela luta para libertar Yara da tirania do castigo. Meu nome é Lita e eu luto por Yara. E você? Espero que você tenha vindo aqui para ajudar. Se eu não me engano, cara, se eu não me engano, eu posso estar bem enganado ao falar isso, posso estar falando merda pra caralho. Mas, se eu não estou enganado, o Resident Evil 1, ele tem a versão do PS1 e tem a versão do Game Kill. E a versão que foi exportada depois do PS3, PS4 e até mesmo do PC, que é a do Game Kill. Porque, se eu não me engano, a versão do Playboy, a primeira versão não tinha quando você sair para trás da mansão. Deixa a arma guardada se não quiser arrumar a entrega, principalmente nas áreas com vários soldados. Sim, entendido. Escolha suas batalhas com sabedoria. Suerte. Isso eu não estou enganado, mas eu acho que era isso mesmo. É que faz anos que eu não jogo o Resident Evil 1, velho. Eu tenho ele na Steam, se eu não me engano, eu cheguei a platinar, mas puta que pariu, mano, eu sofri naquele jogo, velho. Porque, como eu já disse várias vezes, né, eu já tinha... Depois do PS1, eu fui direto para o PC. Então, você imagina, eu estava bem na viagem de teclado e mouse, né, não estava mais jogando com controle. Aí, depois, eu fui pegar um jogo com os controles tudo duro, igual o Resident Evil 1, mano. O bagulho foi difícil, velho. Não me engano, não me engano. Sabe como é que era, né, matar uns polícia furgados aí de um regime... Do regime comuna do cara lá. Você tá mentindo? Vou trocar uma ideia com eles Caralho Caralho, do nada eu virei o Venom ali, meu corpo delasificado Tá bom, matei todo mundo Opa, olha quem apareceu Tome corote corote Boa noite, Nandinha, como é que você tá? Quanto tempo? Ah, sério, que a Nandinha não tava me seguindo Ah, não Caralho, eu só tenho coisa boa pra dizer pra Nandinha Ainda mais quando ela aparece aqui Aí agora eu descubro que nem me seguindo ela tava Ah, tá, outra conta Tá, claro E aí, Nandinha, como é que você tá? Muitos corotes? Aí, cara, aí nunca se fala doar, Nandinha, com a dos corotes Ainda mais depois de hoje que eu achei aquele vídeo totalmente aleatório no Kuai, mano Do tome cachaça corote O corote fingindo que era o dolinho O que é esse bagulho aqui? Tem alguma coisa aqui no meio? Deixa eu ver uma coisa Dessa vez eu tenho que entender bem o jogo Porque dessa vez eu vou zerar ele Ah, tá, é o ícone de vila Não quer dizer que isso daqui seja uma missão Um item colecionável, um item quebrado E olha lá, a Nandinha trocou É um transmorfo, a Nandinha tá trocando de contas Como assim? Olha, que ícone azul é esse daí? Deixa eu ver aqui Olha, Nandinha, uma artista Ó, Nandinha é uma artista Não, corote é quando o cara já tá fim de carreira, tá ligado? Ele só quer ficar bêbado Aí ele vai lá e compra corote Tem sempre outra guerra, outra cantina A Nandinha tá ligado que isso é verdade Ou quando a pessoa é bem pobre Mas quer ficar bêbado Ou compra corote Fica dor de cabeça no outro dia E qualquer mercado aqui vende corote Qualquer um Peraí, deixa eu guardar um jogo aqui Com o lego de ficar o bagulho dele, achei Sim, eu aprendi faz tempo a nunca duvidar dela Você também vai É, dois reais, corote Uma berribudinha de meio litro, mano É meio litro ou é um litro, Nandinha? O corote Né? Mas o universitário tá puto com a escola que ele faz Bora beber, tá ligado? Tá, porra Mano, daqui a pouco eu tenho uma pilha De uns 20 jogos aqui na mesa do computador, cara Você vale mais morto que vivo O que que foi isso? Sim, o Guapo tá apaixonado por você? E eu estraguei a única cópia 350 Você é louco Mais uma vez, nós abusamos da hospitalidade Vou mentir não, hein Já tem 11 anos que eu não bebo Ano que vem vai pra 12 Também não pretendo voltar a beber nem tão cedo 17% de álcool E corante Só 17%? Tem CT, Nandinha? Como é que eu mando o Totozinho pegar mesmo? Nem lembro Dá um beijinho nele, esse Guapo Beijinho dele, seus da porra Anandinha, você já zerou o Far Cry 6? Vai que eu vou atrás, velhote O que é aquilo ali, assim, está maçando as coisas? Hum, suspeita, Nandinha não zerou um jogo E olha lá, Nandinha mó rica, mano Rica Fica judiando de nós que é pobre Vale do Matutino Novo local de caça revelado O Guapo quer ser seu amigo Ou talvez só esteja querendo dar uma cagada Só tem um jeito de descobrir Parça O animal é nóis parça Anda, vamos dar o fora daqui, porra Tem rinha de galo tipo Street Fighter? Sabia disso não Dá pra ver que já usou uma arma antes Eu já comecei o jogo duas vezes E essa é a terceira Dessa vez eu zero ele Confia Meu passado é mais sujo do que seu histórico de pornografia Alguns homens dizem que não se faz uma omelete sem quebrar ovos Pois Juan Cortez quebra fera Novo plano, Nandinha, vamos O plano é voltar para o acampamento da Clara Onde você está indo agora? Porra, bicho Sai da frente, caralho Tá vendo aquela fumaça? Significa que a torre de vigia acabou de receber uma entrega de suprimentos com alguns dos materiais mais raros de Yara Agora, você vai lá buscar Agora você quer que eu roube? Pelo menos você está aqui para ajudar, Guapo Ataca Os caras descarregando meio imundo de tiro ali E o cara de costa aqui, ó Confia É um soldado desse que a gente tem Que a gente precisa no exército Aí, Nandinha Eu não sei se você viu jogando Assassin's Creed Origins Mas, cara Depois de jogar aquele jogo Faz todo sentido o exército brasileiro colocar os recrutas para capinar mato Sem zoeira nenhuma Depois de jogar aquele jogo faz todo sentido os caras ter que capinar mato O Evandro aí viu Não, o Evandro viu, mano Tinha uns matinhos lá Eu entrava dentro da base dos caras Fazia pilha de corpo dentro dos matos, velho Tá explicado que o exército brasileiro logo bota os caras para capinar, tá ligado? Não bota para capinar não, para você ver Daqui a pouco vai ter 10, 15 corpos lá no mato alto lá, fi Vai buscando Vai achando que os caras mandam os caras capinar à toa, fi Eles mandam a capinar para não sofrer emboscada O exército brasileiro é malandro, fi Acho que não, é? É disso que eu estou falando Achei as suas merdas, Juan Bom trabalho, Dani Agora anda logo A gente precisa voltar para o acampamento da Clara Eu estou falando isso faz tempo Ah, deixa eu guardar a arma Mas Farquhar precisa andar com as armas escondidas Ok, já conseguimos o suficiente Vamos dar o fora daqui É louco Bora, fi Qual é a dessa tralha toda, hein? Construindo alguma coisa? Paciência Regra número 8 Um guerrilheiro tem que saber esperar Feito uma aranha Ou um cereal quinto Mas me diz Como é que você veio parar nesse buraco dos infernos? Eu estava num navio de refugiados Não chegou muito longe Sei, senhor E eu vim pra cá no helicóptero Pra nossa pequena invasão de São Paulo Me derrubaram enquanto eu voava Mas e aí Me conta a sua história Orfanato em esperança Depois exército Não sou guerrilheiro Só estou ajudando a Clara Até ela me tirar dessa ilha Regra número 9 Uma vez guerrilheiro Sempre guerrilho Chega dessa merda Tarde demais Você já mergulhou de cabeça E agora não tem mais volta, Dani Uma coisa que não faz sentido Não faz sentido nenhum Os caras estão procurando Essa mina pra matar ela Aí tem um monte de marcação azul No meio da floresta Sério que os caras nunca pararam pra pensar Mano, vamos seguir Isso daqui Vem a onde dá Você não desiste, né? Eu gosto de ser maluco Mas lógico Quebrada Isso é louco É muita forçação de barra Por que ele tá me seguindo? Olha lá Por que caralho Aquele mato tá pintado de azul? Pra quê? Pra quê aquele tronco Tá pintado de azul? Ninguém nunca Tem uma seta Mandando subir de azul E ninguém Aparentemente Ninguém Tá ligado? Aparentemente Ninguém Achou nada de estranho aí Não, eu Tá quebrado Mas tô consertando os pontos Passei Chegou a hora De Juan Cortez Te ensinar A criar alguma coisa A partir Mas, ô Nedia Não tinha como desativar O áudio dos caras No GTA? Sempre usa A ferramenta certa Para os serviços Essa é o novo Né? Ok Por que até onde eu lembro Tinha como montar Tanto que eu lembro Que no GTA A primeira coisa que eu fiz Foi montar aquela bosta A perralhada Xingando tudo Quanto é canto Melhor Já deixar multado Para não passar raiva Tem quantos lá? A lenda retorna A lenda precisa Irmijã, Rafa Quem é ela? Ela era uma jornalista Que ousou chamar O Antônio de fascista Que esse estilo Tente se enrolar todo Agora ela é uma pária Escrava do paraíso dele E não é a única, Dani Deve ser na parte de som Né? Configurações lá Deixa eu botar essa Filha de jogo ali Pronto E mano Na moral Qual foi a última vez Que nós jogamos GTA V Nandinha? Que porra Eu nem lembro Qual foi a última vez Que eu joguei Tem um que uns Dois anos ou mais Eu tinha seis anos Quando botei um motor De motosserra Numa bicicleta O bloqueio me obriga A fazer gambiarra Todo dia Isso é sobrevivência Para um guerrilheiro Gambiarra não é só Se virar com o que tem É causar caos Com tudo que tem em mãos Vai falando A melhor arma de um guerrilheiro Vamos dar uma testada naquelas armas É por nada não Mas o seu fuzil Tá meio Regra número nove Sempre usa a ferramenta Tá certo Às vezes eu passo a noite Em claro e perdoado Excelente Agora você pode estourar inimigos Que nem melancia Amadeira Tá Vamos ver o seu outro fuzil Como é que eu saio aqui Da arma principal Digamos que o seu alvo Um pouco de alcance Vou perder velocidade Que sou uma porra na arma Viu como foi fácil Agora você pode atirar Na cabeça dos inimigos Na malandragem Feito um verdadeiro babá A bancada é sua amiga E essa é uma amizade Colorida A bancada Maida É hora de se acostumar com ela Porra Fazer coisas é viciante Com essa bancada Dá pra construir uma nova área Operação concluiu Sem Juan não dá O cara correndo em câmera limpa O cara correndo em câmera Olha o cara correndo em câmera E aí E aí É hora de ver E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma